E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3D2 hoje pra mais um vídeo. Tá chegando agora, muito bem-vindo, não deixa de se inscrever, que é bem importante pra nós. E tu que tá de volta aí, muito obrigado por estar acompanhando a gente, deixa o like que também é super importante. E galera, hoje vai ser aquele vídeo de regras, exatamente, ler o manual ficou com dúvidas, ou não quer ler o manual e quer ver como é que funciona o jogo, ou que antes de comprar o jogo quer ver como é que são as regras completas, a gente vai falar de hoje o bom do videogame, mais um super jogo nacional que tá vindo pela calamity do Patrick e do André, que são dois caras, muito gente fina, esse jogo aqui a gente teve a chance de jogar ele online e agora eu pude botar ele na mesa. Tá vindo pela calamity, vai ser inicialmente via catarse, mas não é um financiamento, o jogo já tá produzido, então se tu apoiar no catarse, vou deixar o linkzinho aqui, aqui embaixo no vídeo, tu já vai receber, no outro dia já vão te enviar a cópia final do jogo, que é essa cópia aqui que eu recebi já. Cara, é um jogo ali, nós somos crianças dos anos 90, o quê? Juntando dinheiro, alugando jogos no fim de semana alocadora pra ser o bom do videogame, ser reconhecido como o maioral, aquele cara que manja tudo do videogame. É um jogo ali onde a gente vai colecionar componentes, que são os botões pra poder jogar os jogos, isso aí vai liberar ações pra nós, e aí tem um monte de coisa, né? Tu tem que poder recursos ali, dinheiro pra poder alugar o jogo, tu pode ganhar presente, mas isso aí vai te trazer fichas que vão te atrapalhar, que são as promessas, tem as reputações que são objetivos que tu vai correr atrás, tu pode ir num jornaleiro comprar revistas pra facilitar que tu zere ou joga algum jogo. Então, é um jogo que eu gostei demais, é um euro aí, médio, muito bom, uma arte maravilhosa que na mesa, assim, fica bonito demais. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos conhecer então as regras de o bom do videogame. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Muito bem, pessoal, então vamos lá pra aqui, ó, pras regras do bom videogame. Deixei ele montado aqui, vi que é um jogo que ocupa bastante espaço, ficou um pouquinho apertado, mas acho que vai ficar ótimo aqui pra explicar pra vocês. Eu vou explicar o setup, ele tá pronto, eu vou mostrar o que que muda pra 2, 3 ou 4 ou 5 jogadores, que é só o setup que muda algumas coisas, e que nessa parte e nessa parte, o resto é tudo igual no jogo, funciona pra qualquer quantidade de jogadores, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai montar, pessoal, é essa parte central aqui, que é a grade de ações. A gente vai pegar essa peça aqui, a peça de iniciativa, e a gente vai pegar essas peças de ação, vai embaralhar e vai formar dessa maneira aqui um quadrado, né? E a gente vai preencher dessa forma com fichas de botão, tirando desse saquinho que está aqui. Aqui tem mudanças pra 2, 3 ou 4 jogadores. Isso aqui que eu tô simulando pra vocês é um setup de 4 jogadores, tá, pessoal? O que que muda, por exemplo, pra 2 jogadores? Pra 2 jogadores vocês vão usar o verso dela, e por exemplo, essas duas aqui, ó, não entram no jogo, entram as outras. Então em 2 jogadores tu vai ter, ao invés de 4 por 4, tu vai ter 3 por 3 e vai preencher. Pra 3 ou 5 jogadores, no manual mostra aqui, ó, bem direitinho, ó. Pra 3 jogadores tu não vai preencher todos os espaços. E pra 5 jogadores tu ainda vai botar fichas nas laterais aqui, fora do grid, tá? Que eu vou explicar depois como é que funciona quando tu pega elas num jogo de 5 jogadores. Mas é isso. Ah, em 2 jogadores tu também tira fora as fichas de número 0 e 9, porque os botões variam de 0 até 9. Então 0 e 9 também saem num jogo de 2 jogadores. Também deixamos aqui as granas, que isso é o dinheiro do jogo, numa reserva pra todo mundo. E aí a gente vai preparar a locadora. O que que tu vai fazer com a locadora? Existem 30 cartas de jogos, tu vai baralhar todas elas e vai abrir, vai botar 15 aqui na mesa. E tu vai abrir as 7 primeiras, como eu fiz aqui, virei pra cima. E a partir da sexta em diante, ou seja, nessas últimas aqui tu vai botar um cristal, tirando do saquinho esse cristal e colocando ele em cima. E essa aqui vai ser a locadora. Nós também temos aqui a ficha de descarte, tu vai deixá-la próxima aqui, que a gente vai descartar nossas fichas. E tu vai deixar essas 4 fichas abertas, que essas aqui são as fichas de empolgação. Também deixa aqui uma reserva, tá? Essas aí são as fichinhas de promessas, né? Quando tu faz uma promessa, essas também tem que ter uma reserva delas. Aqui nós temos a loja, pessoal. Tu vai pegar o resto das cartas de jogos que tu não usou, vai abrir 3 e vai botar um cristal em cima. Aqui nós temos o jornaleiro com as revistas. Mesma coisa, tu embaralha, abre 3, um cristal em cima de cada uma das revistas. E aqui nós temos a parte das reputações, né? Que são objetivos que a gente vai correr atrás durante o jogo. Eles têm mais de um tipo, tá? São 4 tipos, tem o de gênero, o jogar, o zerar e o de comportamento. Tu vai embaralhar de acordo com a quantidade de jogadores. Aqui explica, ó, 2, 3 ou 5 jogadores. Tu embaralha separadamente, então tu vai abrir aqui. A gente tá em 4, dessa aqui eu abri 2. Dessa aqui, não importa quantos jogadores, é sempre 1, que é a de zerar. A de jogar também é sempre 1 e essa aqui varia de acordo com a quantidade de jogadores. Eu abri 3, né? Porque eu tô simulando pra 4 jogadores aqui. Então tu embaralha esses tags separadamente e abre a quantidade de acordo com a quantidade de jogadores. Aí a gente tem a área de cada jogador. Eu deixei apenas 1 aqui por questão de espaço, tá? Pra explicar pra vocês. Mas tá aqui. Essa aqui é a área do jogador. Ele vai receber essa aqui, a folhinha de password deles, os meeples deles. Esses marcadores são marcadores de zerar e jogar, que são frente e verso aqui. A carta de jogo inicial, todo mundo começa com que é igual. Aqui é a carta guia, que tu deixa ao alcance de todos, que é o resumo de toda a partida. E eles recebem 2 cubinhos. Um aqui e o outro vai aqui pra ordem de turno. Muito bem, pessoal. Aí tá na hora de a gente começar já o jogo. A primeira coisa que a gente faz é determinar quem começa. Tu vai pegar os cubos dos jogadores. Aqui eu tô simulando pra 4. Tu vai sorteando e vai colocando aleatoriamente aqui, ó. Nas posições de início de jogo. Todo jogador vai começar com 2 fichas e 1 grana. Então eu vou botar aqui a graninha desse cara. Ele vai lá no saquinho e vai sortear suas 2 fichas iniciais. Eu vou botar o estoque dele aqui. É sempre aberto, tá? Todos os jogadores veem as fichas dos adversários. E repara, pessoal, que aqui, ó, tem alguns bônus ou, vamos dizer assim, itens iniciais que podem atrapalhar ou ajudar. O primeiro jogador, ele começa com 2 dessas fichas de promessa, que eu já vou explicar, mas basicamente elas só te atrapalham. O segundo jogador ganha 1, o terceiro não acontece nada e o quarto jogador ainda sorteia 1 ficha de botão extra do saquinho. E aí, pronto, tá aqui, ordem de jogo, preparadinho, podemos começar a partida. Uma coisa bem importante é que esses itens aqui, pessoal, é só no início da partida. Fez isso uma vez, não faz mais. Muito bem, como é que é o fluxo da partida, pessoal? A carta-guia tá aqui pra explicar pra vocês. A primeira coisa que a gente faz na rodada é renovar o tabuleiro, tá? Eu vou deixar pra explicar isso aqui do final, porque vai ficar mais claro que vai estar medido. Mas basicamente, a gente vai retornar nossos meeples que estavam na locadora. Nós vamos repor essa grade, tirando todas as peças que sobraram e botaram novas. Nós vamos repor a loja, repor o joelheiro, tá? E também virar duas cartas aqui novas na locadora, abrir dois jogos na locadora. É isso que a gente faz nessa parte. E aí vem pra fase de ações, que vão ser três turnos pra cada jogador, tá? Tu vai saber que acabou por causa da quantidade aqui. Em quatro jogadores, né? Quatro vezes três, doze. Ou seja, vai sobrar aqui ainda, com a ação dezesseis que tem aqui, vão sobrar quatro. Tu vai saber que tá no fim do turno, né? Da rodada. Acabou essa parte, que é chamada parte da semana, a gente vai pro fim de semana. A gente altera a iniciativa aqui e vai pro fim de semana, que é quando a gente vai poder fazer a ação de alugar também jogos, tá? E aí, o jogo se dá em cinco semanas. Acabou a última semana, a gente vai pra pontuação final. Muito bem, então vamos lá, vamos explicar como é que funciona essa rotina. O que o jogador faz na sua vez, pessoal? Primeiro, ele escolhe uma das fichas de botão aqui no meio, pega ela, e aí ele vai poder acionar uma das ações da posição onde tá. Como ele pegou aqui, ou ele pode acionar essa ação, ou essa ação. Que eu vou explicar uma por uma daqui a pouco. Pegou isso, bota pro teu estoque, faz aquela ação ali. Uma coisa importante aqui, lembra que eu falei que no setup de cinco jogadores vai ter uma peça, por exemplo, que vai ficar aqui? Essa peça, quando tu pega ela, tu pode acionar essa linha, ou essa linha aqui. Se a peça que tá aqui, tu vai poder acionar essa ação, ou essa ação. Então, em cinco jogadores, é isso que acontece. Bom, o jogador pegou, fez a ação, a gente vai olhar depois aqui o quê? Depois que ele fez a ação, ele vai olhar se ele tá com mais de oito fichas aqui no seu estoque. De novo, é sempre aberto, todos os jogadores podem ver isso aqui. Se o jogador tá com mais de oito, ele vai ter que pegar uma das suas fichas e descartar. O descarte é sempre aqui. E assim, pessoal, tudo que a gente descarta nesse jogo, cartas, cristais, peças, não podem ser vasculhados depois, tá? Então, o descarte não pode ser vasculhado. Então, tem que cuidar. Tem mais de oito, vai lá e bota, e tem que ser antes da próxima fase. Muito bem, antes de eu falar o próximo passo, então, vamos ver como é que é cada uma das ações do jogo que está valendo aqui. Primeira ação possível aqui, pessoal, essa daqui, tu pega... A iconografia, vocês vão ver que é muito simples, tu pega dois botões. Tu vai lá no saquinho, pega dois botões e bota aqui na tua área. Se não tiver, sempre que tu for pegar um saquinho pra repor alguma coisa e não tiver mais ficha de botões, tu pega o descarte e bota de novo em baralha, tá? Essa segunda ação aqui, ela é a ação seguinte. Tu pega a ficha, aí tu pode trocar uma das tuas fichas por qualquer outra que esteja aqui no tabuleiro. Então, tu pega uma da tua reserva, vamos dizer que eu peguei essa daqui, e eu quero trocar essa daqui por esse set aqui. Tu pega e faz isso. Além disso, tu bota teu cubo aqui na fila de iniciativa. Vamos dizer que foi o jogador da cor preta aqui, que colocou o cubinho dele. Isso aqui vai ser definido a nova ordem iniciativa depois do fim dessa fase. Essa aqui eu vou deixar pra D por último, porque ela também tem a ver com a próxima fase. Essa daqui, pessoal, é quando tu vai poder ir no jornaleiro. Tu tem que gastar um pila e tu vai poder alugar, pegar, comprar uma das revistas que vão te dar macetes. O que tu faz? Tu pega, traz essa revista pra tua frente, com o cristal em cima, e deixa ali o cristal. Não tira ele dali ainda. Tu só vai poder tirar ele quando tu usar a revista que eu vou explicar mais pra frente. E tu não repõe isso aqui. Essa ação, pessoal, tu ganha um de dinheiro. Então, tu vai ganhar uma graninha aqui. E tu te comportou bem, tu estudou. Então, tu pode te livrar de uma fichinha de promessa. Então, essa fichinha de promessa volta lá pro estoque. Essas fichas de promessa, como eu falei, elas só atrapalham a tua mão, o teu limite de mãos. Aqui, pessoal, é a ação de quê? De ganhar um presente. Tu vai ganhar um desses jogos aqui da loja e eles vêm pra tua frente também. Tu vai pegar esse jogo aqui e vai botar na tua frente, igual a revista, como eu fiz aqui. Tu vai botar ele na tua frente, com o cristal em cima. E deixa ele na tua frente, ele tá acessível pra ti. Só que quando tu faz isso, tu ganha três fichas de promessa. E, obviamente, tu tem que ter limite. Se tu já tem mais que cinco fichas de promessa, tu não vai poder fazer essa ação, porque tua mão ficaria com mais de oito fichas, que é esse lembrejo que tá aqui. Bom, essa ação são duas corujinhas. Tu pode te eliminar de duas fichas de promessa que tu tenha. Essa aqui, tu fez uma promessa pros teus pais. Tu vai ganhar dois de dinheiro, né? Vai vir pro teu estoque aqui. Mas, em compensação também, tu vai, fez uma promessa, tu vai botar mais uma fichinha de promessa na tua frente. E aí, pessoal, essa última ação aqui é a ação de alugar, que ela é uma ação bem diferente. Ela é a ação que a gente vai fazer no fim de semana também. Todas as jogadoras vão ter acesso a ela durante o fim de semana. Que é o seguinte, é quando tu vai poder ir aqui na loja e alugar um jogo. Como é que tu faz isso? Se o jogo não for uma novidade, o que é um jogo que não é novidade? É o que não tem cristal em cima. Tu simplesmente paga um dinheirinho, e aí tu vai lá e bota um meeple teu em cima daquele jogo. Aquele jogo tá alugado, ninguém mais pode alugar ele. Ninguém mais pode jogar ele, por quê? Porque ele tá na tua casa. Tu alugou ele, ele não tá mais disponível na locadora. Então, mesmo que tu não vá jogar um jogo, tu pode fazer isso aqui só pra dar um bloco no jogador. Depois, tu pode jogar isso. Essa é a única ação que tu pode intercalar. Tu pode fazer ela e jogar, e aí tu faz. Porque essa ação, tu pode fazer até três vezes. Dê se tu tenha meeple e dinheiro pra isso. O que é o jogo novidade? É esse que tem o cristal em cima. Esse aqui, tu tem que gastar dois dinheiros, e aí tu vai lá e bota um meeple em cima. E como eu falei, tu pode fazer isso até três vezes. Então, esse jogador tinha dinheiro suficiente, ele poderia alugar ainda mais um jogo aqui que não é novidade por um dinheirinho. Então, tu pode fazer até três vezes, e tu pode ir intercalando o jogar o jogo, que eu já vou explicar como é que funciona o jogar. Então, pessoal, essas são todas as ações que tu pode fazer. Sempre que tu faz uma ação, ou seja, tu comprou, tu fez a ação, aí tu pode jogar um jogo. Desde que seja um jogo que tu tenha alcance a ele, né? Esteja na tua posição, que eu já vou explicar. E essa ação, tu pode fazer ela e ir jogando o jogo. Então, fiz a ação principal, posso jogar um jogo. O que é jogar um jogo? É um jogo que tu tem acesso, tá? Quais são os jogos que tu tem acesso? É os jogos que você alugou. Então, nesse caso, jogador azul teria três aqui, jogos alugados. É o teu jogo inicial, que é esse aqui que todo mundo recebe no início da semana. E também os presentes que estejam na tua área de jogo que tu tenha ganhado. Fez isso? Passa o turno e os outros jogadores fazem a mesma coisa. Compra a ficha, faz ação, se quiser joga um jogo e assim por diante. Eu já vou explicar a ação jogar e zerar jogo, mas um pouquinho mais pra frente, porque ela também faz parte do fim de semana. Eu só vou explicar como é que termina. A gente vai jogando até todo mundo ter feito três turnos. Vai sobrar uma quantidade de fichas igual a quantidade de jogadores aqui. Apenas em dois jogadores que sobram três. Aí a gente vai ajustar a iniciativa. Vamos dizer que um outro jogador também botou o seu cubo aqui. Vamos dizer que foi o jogador branco que botou o cubo aqui. O que que acontece? A gente vai tirar o cubo do branco e do preto aqui. Vai puxar esse aqui e vai subir esses dois. Então agora, já na próxima fase, quem vai jogar primeiro vai ser o jogador da cor preta aqui. E aí a gente vai pra próxima fase, que é o final de semana. Como é que funciona o final de semana? Todos os jogadores vão poder fazer essa ação aqui, que é a ação de ir à loja, ir à locadora. Então tu vai poder jogar quantos jogos tu quiser e alugar quantos jogos tu quiser, até três, obviamente. Então tu vai fazer exatamente, eu não vou repetir aquela ação, mas tu vai fazer aquela ação na tua vez. Tu vai poder alugar jogos e jogar jogos que tem acesso, que são, de novo, jogos alugados, teu jogo inicial ou algum presente que tenha na tua frente. Fez isso, passa pro próximo jogador, cada jogador faz isso uma vez, e aí acabou a semana, a gente vai pra fase de limpeza. Muito bem, pessoal, como é que a gente joga os jogos? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar e vai ter que fazer as questões aqui das sequências das cartas. Um jogo zerado ou jogado, zerado também significa jogado, tá, pessoal? Quando tu jogou o jogo uma vez, tu zerou ele de vez, ou virou, como a gente fala aqui no sul, de uma vez. Pra zerar um jogo, tu tem que fazer a sequência completa. Pra jogar algumas cartas, quando tem mais de três, elas têm um simbolozinho, tu tem que baixar duas cartas, satisfazendo a sequência, pra poder botar uma fichinha de jogado. Vamos começar explicando pelo zerado. O zerado, tu tem que fazer toda a combinação. Então, por exemplo, esse jogo, esse exemplo aqui, é duas cartas, duas fichas, em sequência de qualquer cor. Então, vamos dizer que esse jogador aqui tem esse seis e esse sete. Seis e sete é uma sequência de dois. Ele vai descartar esses dois aqui e vai pegar esse aqui e vai botar uma fichinha de zerado aqui. Ou seja, ele já tá zerado, também já está jogado para fins de pontuação. Esse outro exemplo aqui são o quê? Três fichas iguais. Ou seja, tu vai ter que botar aqui três, 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 seis, alguma coisa desse tipo. São fichas iguais, né? Vamos dizer que ele tem esses oitos aqui, ó, oito, oito e oito. Três oitos iguais, ele zerou esse jogo aqui também. Essa daqui já é o quê? É uma sequência de um, dois, três, ou cinco, seis, sete da mesma cor. Então, aí tem que ser da mesma cor. Então, deixa eu ver se tem aqui algum exemplo aqui. Por exemplo, ó, seis, sete, oito, né? Ele teria que ter essas fichas, ele descarta elas, e aí também zerou esse jogo aqui. Esse aqui são apenas três fichas de mesma cor, sem sequência nenhuma. Então, sei lá, três laranjas, por exemplo. Tá? Esses aí são os exemplos. O que mais nós temos aqui? Nós temos essa aqui que são iguais. Nós temos esse outro exemplo aqui, ó, deixa eu pegar aqui. É o quê? É uma trinca e uma dupla que pode ser, inclusive, cinco iguais. E repara, é qualquer cor, né? São, por exemplo, três, três e dois, dois. Para tu poder bater isso aqui. Então, é uma combinação bem simples para tu zerar. Pessoal, o jogar, tu vai ter que fazer apenas duas. Então, por exemplo, essa carta para tu jogar, tu tem que botar uma sequência de duas fichas da mesma cor, né? Então, por exemplo, se tu tem um treze e um quatro, aqui, ó, treze e quatro. Tu descarta e tu jogou aquele jogo. O que é o jogar? Tu vai botar essa ficha dessa maneira aqui e eu já vou explicar quais são as vantagens de jogar. Então, essa é a maneira que tu zera e joga os jogos. Tu tem que conseguir fazer essa coleção de componentes de acordo com o que as cartas estão pedindo. Uma coisa importante é que o zero não é consecutivo do nove e o nove não é consecutivo do zero. Tu não pode fazer, não é cíclico. E, obviamente, tu não está jogando dois jogadores, o um e o oito, tá? Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho das cartas aqui, então, para vocês poderem ver, né? Bom, as cartas tem aqui, esse símbolo aqui é o gênero do jogo e aí isso aqui vai servir para aqui, né, para a reputação. Aqui a dificuldade pode ser uma, duas ou três caveirinhas, que aí vai ser o quê? O jogo fácil, normal e difícil. Aqui a pontuação que esse jogo te dá quando tu vira ele no final do jogo e aqui a combinação e aqui a linda arte de cada um dos jogos. Outra coisa, pessoal, se eu joguei um jogo ou zerei um jogo, nada impede de outro jogador ir lá e jogar e zerar aquele jogo. Lembrando apenas que ele tem que estar disponível para tu poder jogar e zerar ele no momento. Muito bem, pessoal, quais são os benefícios de jogar? Eles facilitam que tu zere ele depois. Inclusive, tu pode zerar na mesma jogada que tu jogou ele. Ele vale como um coringa, isso aqui. Então, por exemplo, agora, para eu completar esse jogo aqui, eu posso eliminar uma das fichas solicitadas. Então, por exemplo, aqui eu precisava de uma sequência de mesma cor. Vamos dizer que eu tenho assim, um, três e quatro. Está me faltando dois, então esse cara substitui o valor do dois. Então, eu vou descartar esse meu um, dois, três e quatro. Esse aqui vai ser o coringa. Eu viro aqui, o jogo está zerado. Então, jogar o jogo te facilita zerar ele porque ele vale como um coringa. E depois, se tu já zerou esse jogo, tu não vai mais jogar nem zerar ele porque só pode ter um marcador de cada jogador. Lembrando que outros jogadores podem jogar e zerar ele. Outra facilidade que o jogar dá é que aqui, né? Essas fichas de jogar aqui, por exemplo, tem que ter jogado esse jogo. Se tu jogou ele e não zerou ainda, está valendo, né? Para tu vazia as reputações aqui, que são os de plataforma. Por exemplo, tem que ter jogado três de luta. Aí, se tu jogou ou zerou, né? Três de luta, tu vai poder conquistar isso aqui que eu já vou explicar um pouquinho mais para frente. Também tem pontuação no final do jogo, que é a quantidade de jogos jogados. Então, se tu jogou e não zerou, isso aí vai te ajudar lá no fim do jogo. e também facilita a empolgação, que é essa parte aqui que eu vou explicar agora. Como é que funciona isso, pessoal? Sempre que tu jogar ou zerar um jogo pela primeira vez, ou seja, tu vai poder pegar uma dessas fichas. Tu pega, bota na torre de reserva e repõe aqui do saco uma nova ficha que tu, inclusive, já pode usar ela para zerar o jogo na sequência. Mas detalhe, lembra, é só a primeira vez que tu zerou ou jogou. Se eu joguei e eu depois zerei ele, nesse momento, eu não tenho empolgação. É só a primeira vez que tu jogou ele. Ah, a primeira vez que tu jogou ele e tu te empolgou, aí tu ganha ali uma ficha de botão. Então, essa aqui é a parte da empolgação e ele já repõe. Pessoal, jogando jogos novidade, que são esses aqui que tem cristal. Sempre que tu joga ou zera ele, a primeira vez quem fizer isso vai ganhar um cristal. Então, se esse jogador jogou ou zerou o jogo, ele ganha esse cristal e ele vai botar onde? Na fichinha de password dele numa posição possível. Esse jogo aqui é transparente ou nessa parte aqui que aceita os coloridos. Vamos dizer que ele coloca aqui. Então, o primeiro jogador a jogar ou zerar o que ele fizer antes, lembrando que zerar também é jogar, ele vai ganhar o cristal do lançamento. Ele deixa de ser um lançamento. Quem jogar aqui não vai ganhar cristal mais na sequência. Muito bem, pessoal. Vamos explicar agora que estão as revistas. Como é que funcionam as revistas? As revistas funcionam meio que como coringas também. Elas têm dois símbolos aqui. Então, elas te ajudam a jogar ou zerar no jogo eliminando uma das fichas necessárias. Então, por exemplo, se eu tenho essa revista e vão dizer que eu quero jogar... Eu já... Até vou deixar aqui. Eu já joguei, eu quero zerar aquele cara. Essa revista me elimina um dos requisitos igual a essa ficha aqui. Então, nesse caso, por exemplo, se eu tenho essa revista e tenho isso aqui, eu poderia usar apenas duas fichas, né? Para completar. Por exemplo, um e dois da mesma cor. Aí, esse aqui substitui esse e essa revista substitui esse. Pronto. Zerei o jogo. Ou tu pode usar direto para zerar um jogo, né? Essa daqui, por exemplo, poderia usar ela aqui, pega uma outra ficha qualquer e zerar um jogo. Normalmente, tu vai usar isso em jogos mais difíceis, obviamente, né? Fez isso, tu deixa lá na tua frente para saber que tu já usou a revista, ela só vai usar uma vez. Aí, tu pode pegar o cristal da revista e colocar na tua fichinha de password. Tu pode usar, inclusive, mais de uma revista no mesmo jogo, né? Inclusive, tu pode usar só revistas para virar um jogo. Se tu quiser, não tem problema também. Muito bem, como é que funciona esse caderninho de password? Que ele vai te dando bônus sempre que tu completa uma linha, uma coluna, ela te dá um bônus. Tu vai pegar o cristal e vai botar aqui. Se não tiver espaço para tu colocar ele, tu deixa do lado porque pode valer pontos. E aí, como é que são os bônus? Muito intuitivo, né, pessoal? Aqui, tu ganha fichas. Se eu completo essa coluna, eu ganho duas fichas. Se eu completo esse aqui, né? É uma corujinha, eu posso eliminar esse aqui. E tem essas outras partes aqui que quando tu completa, te dão pontos de vitória no final do jogo. Aqui, te dá uma grana e assim por diante. Então, esse aqui é o password. Tu vai montando com os cristais aqui para ganhar bonificações que são essas que estão aqui na fichinha. E no momento que tu colocou, obviamente, pessoal, tu não pode mais mover eles daqui de maneira nenhuma. Ah, eu quero mudar, quero botar esse aqui. Não pode, tá? E outra coisa, no final do jogo, os cristais que estão em cima da tua revista ou dos teus presentes, eles não contam como os teus. Por exemplo, esse objetivo aqui, tem o quê? Cinco cristais. Tem que ser cinco cristais na folhinha de password, não na tua área de jogo. E aí, pessoal, tem as conquistas aqui. Eu não vou explicar todas, mas é, se na sua vez o seu turno, o jogador pegou uma conquista, completou uma conquista dessas, ele pega essa ficha, essa carta e bota na sua área de jogo. Só ele vai ter direito a essa pontuação no final do jogo. Ou seja, é uma corridinha. O primeiro a completar esse objetivo leva para casa. Mas é bem intuitivo, né? Essas aqui são três jogos de luta, esses aqui são três jogos de tiro, e assim por diante. Essa aqui ia ter jogado um de cada gênero, essa aqui ia ter três cristais no password, tá? Essa aqui, se eu não me engano, são três revistas, né? Tá tudo explicado no manual. São três revistas com o mesmo gênero na aba aqui, né? Bem simples. E essa aqui ia ter zerado quatro jogos de nível normal. E aí, pessoal, no manual também vem todas elas bem explicadinhas aqui, mas olha, olhando a micografia vai fácil. E esse aí é o fim do turno, pessoal. A gente vai fazer o quê? A gente vai preparar o próximo turno. Como eu falei, eu já tinha explicado lá no início, mas lembrando, o que vai acontecer no final do turno? Os meeples voltam para casa, ou seja, tu devolve os jogos para a locadora. A gente descarta todas as fichas que estão aqui na grade de ações e repõe elas do saquinho. Se faltar, tu pega essas do descarte e põe de volta. Tu vai pegar o quê? Tu vai abrir duas novas. Então, isso aqui vai marcando as rodadas do jogo, né? Tu vai abrir essas duas novas aqui e vai deixar os cristais em cima. Acho que estava assim. E, obviamente, né, pessoal, quando tu abrir isso aqui, tu vai saber que é a última rodada, quando todas estiverem abertas. Tu também vai descartar todos esses aqui. Isso aqui sai do jogo, tá, pessoal? Bota na caixa do jogo. Tanto as revistas como os cristais não volta para o saco e não pode ser mais vasculhado aquilo. E a mesma coisa aqui nos presentes. Tu vai tirar do jogo isso aqui, vai tirar isso aqui do jogo e vai abrir. Três novas aqui e três novas aqui. Acabou a quinta semana, tu não vai fazer isso. Tu vai fazer o quê? Tu vai para pontuação final. E aí, o que que vale ponto no jogo no final? O jogo vem com esse bloquinho aqui para te ajudar na pontuação. Essa aqui é uma partida que eu fiz com o Gustavo lá da Greenhouse ontem, né? Então, ganhei do Gustavo, mas vamos lá. O que que conta aqui? Essa primeira pontuação é o seguinte. Tu vai ver quantos jogos tu jogou, lembrando que zerado é jogado. a partir do sexto tu ganha dois pontos por jogo. Ou seja, tu jogou seis, tu ganha dois pontos. Tu jogou sete, quatro pontos. Jogou oito, seis pontos. Nove, tu vai ganhar oito pontos e assim por diante. Depois aqui, a gente vai ver quem tem o jogo, quem é o que mais jogou e o que mais tem cristais. Quem mais jogou ganha oito pontos. Quem tem mais cristais também ganha oito pontos. Se jogadores empataram nessa condição, cada um ganha quatro pontos. Depois tu vai ver as pontuações no password aqui. As colunas, por exemplo, aqui teria ganhado dois pontos. Se tivesse completado essa daqui, que não é o caso, eu teria ganhado três. Tu vai somar todos os pontos da tua fichinha de password. Depois tu vai olhar todas as conquistas, todas as reputações que tu trouxe, que tu conquistou durante o jogo, vai somar elas também. E por fim, os jogos que tu zerou. Tu vai ver todos os jogos que tem fichinha de zerado em cima e vai anotar aqui. Por exemplo, esse jogo vale nove, esse vale dez e assim por diante. Quanto mais difícil, mais pontos. E aí tu vai somar isso. Quem tiver mais pontos é o vencedor. Se empatou, pessoal, o primeiro critério de desempate é a soma dos jogos zerados. Se empatou ainda, tu vai somar, então, as cartas de reputação que tu trouxe. E aí, se empatou, aí o jogo fica empatado dessa maneira. Então, pessoal, essas são as regras do Bom do Jogame. Espero que tenha sido claro, espero ter ficado bem entendido como jogar esse lindo e maravilhoso jogo nacional do Patrick e do André. Galera, até o próximo vídeo. Aquele abraço. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.